Salve, rapaziada, beleza? 14 caiu, tô aqui ó, na Santa Tereza agora Wesley, que eu já vai perder, ó Ó o peixinho passando Mano, você colocou o cimento lá em cima, ó o peixinho passando, peixinho passando Não põe rabiola no bagulho, deixa o pipa todo zoado, ó o cara passando aqui na mão, puxa Ó o cara passando na mão O cara vindo, ó, babando, velho Pô, até que aqui tá mais cheiro que lá O que é loja? A loja, pra que é a Santa, meu filho Ó o peixinho passando Ó o peixinho passando In Ó o cara Não é só de salinha não, filho da puta Ó o peixinho, mano Ó o peixinho, ó Ah, tô morrendo pro fio, tô morrendo pro fio, galera, ó Ó a salinha Ó a salinha Ó o peixinho Tô morrendo pro fio Ó, basta sair e faz rabiola, velho Que zoado, mano Como é que solta um bagulho desse? Ó o peixinho passando o Wes na mão O Wes solteu um pedacinho de chileno Ó lá Ó o peixinho O cara tá em três, mas tá em cima Vamos sair a fábrica daqui A gente vai acabar mudando o fio Vou ficar só um pouquinho daqui, depois eu vou ter que sair, olha lá Nossa, velho Já deu uma lagadona na cara Nossa, Roberto, você não gravou, né, Roberto? Pega uma equipe, pega uma equipe, vai, vai Ainda parou, caralho Ah, parou, velho Lá eu cortei aqui Tô até sem graça Passadão Passadão, passadão, tira a rela com o menino ali, ó Passadão, passadão, tira a rela com o menino ali, ó Bagaceira, coisa tá soltando Pedacinho de rabiola velha Daqui a pouco Tinha que abaixar o pipo, isso sim Tinha que abaixar e arrumar essa rabiola aí Tinha que abaixar e arrumar essa rabiola aí Agora já tá no nosso pai tudo, bora Olha lá, tô morrendo pro fio ali, ó Olha lá, tô morrendo pro fio ali, ó Tira lá não ali Ô, Marquinhos Marquinhos, pode parar de ficar correndo atrás de pipa, caralho Na rua ainda, cê é louco Pode ser nada, deixa lá Não é? Não, talvez ele quase morreu pelo caminhão, né? Traz o moleque pra cá, fica aí correndo que nem um louco aí atrás de pipa Não, talvez quase morreu pelo caminhão Fala assim, só vir que tem 100 dentro do carro pra nós tomar a rela Sem pipa aí Olha lá, o Ed já fez cagada, olha lá, olha lá Agora tem que abaixar, não vai ter jeito não, puxa que nem um louco aí abaixo Saiu aí Quer ver que ele vai cortar o cara ainda, Uzi, quer ver? Falei que ele ia cortar o cara ainda Vá, Uzi, abaixa isso aí logo e arruma, cara Abaixa, 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 Uzi Abaixa e arruma Agora vai lá buscar, Maikinho Lá dá pra buscar Ah, o Otávio estoura linhas aí Meu Deus do céu É que dá com trinca, só o bagulho tá lá É só ir lá pegar, mano Aí você fica puxando, é porque tem mão de pimpa, né Tá ali ó Tá ali ó Você viu o tatinho, né Nossa, mano, mas tá passando aqui o dedo no peixinho aqui atrás Esse cara é fraco Toda vez que a gente vem aqui passando aqui a gente sempre corta um monte, tira a mão do meu pico É o seu Aqui, arruma Arroba, deixa pra mim Não, não, vai pegar lá no carro, tem um monte Ah, mas nem avisa, diabo Ué, isso aqui é seu, você acha que isso aqui é seu? Não avisa Ah, esse cara do Maikinho já tomou a dele Ela forte no frio, ela forte no caramba Aí já pode fazer rabiola aí Ah tá, eu já tô lá A rabiola aí, faz rabiola aí, Maikinho Eu tenho que pegar outro lá pra você, pega outro pra mim, caramba, aí vai rolar mais chilena Ô Roberto, não fala que ela enrolei, tá aqui de nada? Não tem, não tem, só tem chilena, acabou Falei, o cara falou que ia uma dalinha chilena pra nós Não, manda a linha chilena pra vocês aí, apareceu no canal aí, pra mostrar aí, pra me vender um monte de linha, cadê? Nem me mandou Quando o Roberto falar que tá bom Poxa, não, deixa eu enrolar Acabou, só tem essa aí Vou rolar só um Tá bom, né? Tá bom mesmo Ah, tapou aqui Ué, Roberto, ainda ajuda a sua roca Não, não sei Mano, vai tomar um croque, mano, vou matar tudo aqui na pancada Se eu pegar um rito, você me ajuda a fazer rabiola É, eu vou fazer minha rabiolinha aqui, ó É, eu vou fazer minha rabiolinha aqui, ó Olha lá É o único cachorro do que é esse? É o cachorro branco, ó Esse tá puro Levou uma passada, tomou relo pro fio Viu lá, Rocinho? Tomou relo pro fio, levou uma passada do cara ali agora Não sou esse aí não, tomou relo pro fio Oi, esse moloco aí tomou relo pro fio aqui, ó Ah, esse outro moleque ainda tem cachorro Vai, fedido Vai, vai, vai soltar não Vai, vai, cadê? Não gosto de pipa de aça, né? Ah, então... Vou deixar você lá na casa da sua irmã lá e vou vazar Não gosto de pipa Da Croácia, a Fernandinha é ligeira, pegou o pilha pra uma da hora Rola aí, rola aí, tio Não, rola aí, rola aí, rola aí Fala aí, rola aí Fala aí, rola aí Fala aí, rola aí Nossa, não O moleque fez aqui arrumar alguma coisa comigo Puxa, puxa, puxa Fiz moleque, cadê, cadê? Tem gordinha irmã ruim, piada O que ele gordinho foi daquela vez que a gente veio aqui Que ele tava aqui tomando relo pra caramba lá pra gente? Acho que não foi, nem nem Caralho Batida de ovo Aqui tá mais voltado que lá no bagulho, não sei Lá não tinha nada não Lá a gente só foi pra buscar o Russinho lá e soltar lá Não, mas vou te bater, mano É da fode no frio É da fode no calor Gabi já tá foda Não, dá pra ter uma colocada dinâmica e trichada Olha, olha, olha Olha aquele pipa lá, Russinho Com o rabelão toda Na boca, Fernando Ali na frente ali, ó Dá pra ver a linha dele certinho Dá pra passar na linha todo mundo ali, ó Os caras puxam Aí o Roberto puxa nada Dá pra cerrar na cara aqui, louco Ele falou assim O molequinho puxa pra caramba, esse viado, velho E eu puxar na minha linha aquela hora, mano O Roberto falou assim, ó Você quer ver o Eto cortar ainda? Vem o Eto Olha esse viadinho aqui, ó Cagada, cagada Cortando a cagada ali Dá pra pagar pro Duca, ele puxou na minha linha, mano Se ele... Se eu puxasse... Se você largasse, ele ia só passar Se eu puxasse mais lento ali, ele ia passar em mim, mano Só que eu puxei mais aquele filho Eu sou o braço elétrico Braço elétrico Ninguém puxa mais aquele pai aqui, mano Até uns rela ali, uns peixinhos ali, ó Olha uma pipa verde lá em cima, lá Eita, top O Roberto tá tudo na nossa Aqui é bom quando é figival, parque Os caras estão isolando, ó Que tal o bagulho O cara tá soltando carroca ali, galera O cara tá soltando carroca ali, galera O que ele falou? Hoje, se sábado já tá assim, imagina domingo O que ele tá soltando carroca, Roberto? O que ele tá soltando carroca, Roberto? O que ele tá soltando carroca? Olha uma louca ali Ali, o Wesley Você nem viu O vizinho Ah é? Você não gosta não, né? O vizinho O vizinho Eu até coloquei o óculos pra quê? Oche, porque... Ah é? Pra não ver que é vesguinho, né? Não Pra não ver que é vesguinho Ah, páss... Para de meter o louco Estou pro meu lado, tio Mete o loucão Mete o loucão Mete o loucão Mete o loucão Mete o louco Mete o louco Mete o loucão Mete o louco Sem medo que ele trouxe, você lembra que ele era lá no festival, né, pro caminhão? E uma porra, pô, e ele só? E os dois, Roberto? Todo mundo Não, eu sou o Tariz, eu nunca corri até pipa Não, Wesley e Marquinhos lá na Casa do Chapéu, lá correndo lá, galera, ele tá lá no fundo lá, ó Lá no fundo lá, ó Lá no fundo lá, ó Um vacilão Um monte de pipa dentro do carro, os caras correndo atrás de pipa, lá na Casa do Chapéu, lá Aí, Roberto, fica da porra, fica dessa rua Da rua, amiginho Quer roubar o caminhão do cara? Cadê minha carretilha, parce? Ai, eu cortou o cara nos dedos lá Vai, meu filho Tem que cortar nos dedos mesmo, pô Não, aqui essa interferência não tem Achei ideia, irmão Não quer tomar nos dedos, abaixa o pipa, pô É, parce, né? Deixa pipando baixinho assim, na altura do fio Ou o seu começa a puxar que nem louco, que eu fiz aqui Chocadeira do caramba Chocadeira do caramba Quartos, a gente é da Lopes Aí o caminhão passou, pegou o maiquinho Aí o maiquinho Não, o pai vai te falar assim Eu só vou te soltar porque eu não quero que você Contra para ninguém quando eu estou roubando passarinho Chubando só cigarro Para com isso Para com isso, cara Cadê? Já fez as rabiolas aí? Já fez as rabiolas aí? Já fez as rabiolas? Já fez as rabiolas? Já fez as rabiolas Tá terminando aí? De fazer as rabiolas aí? Ou... Demora do caramba Tá bom, Roberto? Não, né? Pra mim tá ótimo Você colocou um pedacinho pequenininho e o bagulho tava no óbito Vamos ver Vamos ver Vamos ver, vamos ver Nossa, o cara tá esperando ali O cara tá esperando ali O cara tá esperando ali, ó Cadê a linha pura? Cadê a linha pura? Cadê a linha pura? Cadê a linha pura? Ih, eu toco o dedo pra cima e tá lá sentando o meu dedo Eu tô sentando o dedo Eu tô sentando o dedo Bonito esse pipa aí, né? Vai, tio Vai, tio Ah não, não pode falar vai, tio, não Vai, parça Serra na cara dele, Wesley Ih, já tá perdendo, Wesley, ó Olha lá, olha lá Nem esperou colocar no alto, cara Caralho, socando linha mesmo, Wesley Nossa, nem vi a linha do outro Falei, quer tomar ela? Olha o Marquinhos também, Roberto Olha que louco, ó Vai, Marquinhos Mas o Marquinhos não sabe soltar pipa não, velho Ô Marquinhos, você entra puxando que nem um loucão Entra de qualquer jeito, Marquinhos Caramba, velho Eu não vi a linha do outro, parça É muito lixo, velho Muito lixo Nem vi a linha do outro, sério Marquinhos É a última vez que eu vim pra festival de pipa lá no Valentino Meu Deus do céu Aqui Pensa, Marquinhos Na hora de entrar Se você entrar assim puxando Você vai tomar relo, pô Poxa, é um gato ali, é um cachorro ali É isso aí, galera Nós estamos juntos Eu vou fazer agora pra me soltar aqui pra representar Fui Fui